Resumo da novela, Mulheres de Areia, capítulo de segunda, de 13 de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mulheres de Areia, capítulo de segunda-feira, 13 de novembro de 2023. Malu reclama da indiferença de Alaor. Ao acordar, Ruth pede desculpas a Marcos. Vanderlei dá duas bofetadas em Andréa, porque ela falsificou a assinatura no cheque para ele não poder descontar. Virgílio é avisado de que as impressões digitais não estavam nítidas no copo. Dalu é convidado para ser professor de esculturas de areia no rio. Alaor combina com Carola de fingir interesse por ela, para provocar ciúmes em Malu. Vanderlei conta Sampaio, o plano de Virgilio e Andréa, para acabar com o casamento de Marcos. O plano de Virgilio e Andréa, para acabar com o casamento de Marcos. E aí Sei 잘 shapes o casamento de Marcos. Estadoigtado, pois é o重 irisiro no copo. ando azaleça 75º milho de dias. Aqui é verzer por aí. E aí E aí E aí Obrigado.